Oi Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Eu busquei saber disso, se essa erosão está avançando junto ao engenheiro responsável aqui. Ele é funcionário da concessionária que administra a BR-153 e ele me disse que na verdade não existe isso. O que pode acontecer Aloares é o seguinte, desde o domingo das últimas chuvas aconteceram novas rachaduras, que são essas aqui, vou até abaixar pra vocês verem, essas rachaduras aqui. E aí o que o engenheiro estava me explicando? Que hoje um geotécnico vai vir aqui pra avaliar. Por quê? Se essas trincas estiverem só superficiais, eles vão remover essa capa asfalte e passar outra. Agora, se essas trincas estiverem profundas, aí realmente todo o trabalho que eles estão fazendo nessa erosão vai ter que ser feito aqui também. Então por isso que a gente pode levantar esse questionamento se esse buraco vai ficar ainda maior. Por quê? Se essas rachaduras estiverem mais profundas, realmente eles vão ter que arrancar toda a capa asfáltica, fazer o aterramento do jeito que eles fizeram aqui com pedra e fazer todo o trabalho de uma forma bem mais ampla. Mas isso só o geotécnico que vai dizer pra gente, né, a partir da tarde de hoje. Ele vai vir no finalzinho, o engenheiro me disse que ele vai vir por volta das 4 horas da tarde fazer essa análise sobre essas rachaduras. Então há a possibilidade desse buraco ser ainda maior. Mas por enquanto o que a gente vê é esse reparo nessa cratera, que é a cratera inicial. Essa parte do asfalto cedeu no último domingo com as fortes chuvas. E neste momento, Olores, nós estamos no estágio, no penúltimo estágio, que é quando eles começam a colocar a brita. Todo o aterramento feito com pedra já terminou. Agora eles estão colocando toda essa brita. São britas de vários tamanhos, né, é um material que vem. Ele é colocado neste momento pra depois vir o pavimento. Então tá quase finalizado. A expectativa de término disso, então, Olores, vai depender da questão da análise das rachaduras. Por quê? Se essas trincas estiverem só superficiais, tiver que fazer só um novo pavimento, a possibilidade de liberar o trânsito aqui já amanhã, a partir das duas horas da tarde. Agora, se o buraco realmente for maior, aí a gente vai ter mais um problema. Por quê? Vai demandar mais tempo de trabalho e aí a previsão é só pra semana que vem. O Juliano, superintendente da Defesa Civil, tá aqui com a gente. Ele tá acompanhando todo esse trabalho. Juliano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Como é que tá sendo feito esse monitoramento por parte da Defesa Civil nos trabalhos aqui? Bom dia pro senhor. Bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral, Olores. Nós estamos acompanhando o desenrolar dos trabalhos que aqui estão sendo realizados. Uma equipe muito competente, chefiada por engenheiros experientes, que estão fazendo a contenção, a estabilização desta erosão que surgiu aqui no bueiro, sobre o Ribeirão Santo Antônio, na 153. No entanto, a Defesa Civil neste momento está observando, checando o que está sendo feito e até então é satisfatório. Trabalhando aqui uma equipe muito grande, num prazo muito célere, né? A gente vê que num espaço de poucos dias conseguiram fazer um trabalho árduo aqui, trabalhando dia e noite a empresa que opera a BR-153. Todavia, a Defesa Civil está monitorando também a questão da vazão do manancial, a questão das chuvas que se avizinham nesses dias. E a gente acredita que, rapidamente, essa situação que será solucionada, as trincas que apareceram aqui na capa asfáltica, como foi dito pela repórter, será avaliado por um geotécnico na parte da tarde, né? E a gente acredita que a solução virá com a substituição dessa capa asfáltica aqui, desse pavimento, e não haverá maiores transtornos por um bom espaço de tempo, até que seja solucionado definitivamente este problema com a construção futuramente da ponte suspensa. Agora, a gente está bem... Oi, Elori! Sim, pode perguntar. Acho que o Juliano começou a responder o que eu iria falar. Esse trabalho aí, que pese, né? Está em fase já de finalização, não é um trabalho definitivo. Esse é só um paliativo, porque a solução é uma ponte, né? O Eloá está justamente falando dessa última questão que você citou, que isso aqui é um trabalho paliativo, né? Ele é temporário, porque a solução definitiva, então, seria justamente uma ponte? Sim, pois esse bueiro celular que aqui existe é muito antigo, ele é da década de 80, e já não suporta a vazão, que é a realidade do momento, né? Quando chove muito forte em Aparecida, muitos bairros asfaltados, quintais impermeabilizados, o volume de água que chega aqui é violento. Então, a solução para dar uma boa vazão às águas pluviais será com a ponte suspensa. No entanto, o trabalho que está sendo desenvolvido aqui agora é um trabalho que surtirá um grande efeito, pois evitará que cause novas erosões nesse encabeçamento da ponte aqui, do bueiro, aqui sobre o Ribeirão Santo Antônio. Agora, Juliano, para fazer uma ponte aqui demandaria mais investimentos e também interditar a BR por completo, né? Eu estava conversando, Aloares, com o engenheiro aqui, responsável pela obra, e ele disse que para fazer uma ponte tem que paralisar todo o trânsito aqui, desviar para os setores aqui vizinhos todo o trânsito, porque é um trabalho muito mais complexo, né? E de quem seria a responsabilidade? É da própria empresa que administra a rodovia? O município teria responsabilidade também nisso? Uma participação, Juliano? Bem, o município tem a gestão política, o interesse local de que se resolva isso nesse trecho. As autoridades políticas do município, do estado, querem a solução deste problema. Agora, o aporte financeiro é do governo federal, é um trecho federal dentro do município de Aparecida, Ministério dos Transportes, Ministério da Infraestrutura, e é lógico, executado, administrado pela empresa que é concessionária. No entanto, o governo federal precisa rapidamente ter a sensibilidade e também enxergar que essa é uma via de escoamento que liga o Brasil de norte a sul e que é importantíssimo para o setor produtivo e também para a população da região metropolitana aqui de Goiânia. Então, é uma gestão do governo federal, mas que é de interesse local também. E aí a própria prefeitura pode, de forma a pressionar também o governo federal a fazer essa intervenção aqui o mais rápido possível, né? Sim, isso já vem sendo feito há alguns anos, mas agora se intensificará. Nós conseguimos trazer aqui, na semana, um deputado federal que é da frente parlamentar prevencionista e ele já no outro dia marcou com o ministro da Infraestrutura e dos Transportes para que veja a necessidade de liberação de recursos federais para a conclusão, para o início e conclusão dessa obra. É lógico que uma obra desse tamanho acarretará em alguns transtornos, mas os benefícios são muito maiores, até mesmo porque acabará com essa agonia que a população vive aqui, esse risco, né? Então, a gente sabe que também uma obra desse tamanho, geralmente, não sei se será o caso aqui, quando é feita, eles planejam a interdição de uma parte da via, faz um lado no sentido contrário e depois eles fazem a outra parte da ponte no outro lado. Não sei se será o caso aqui, prefiro deixar isso com os engenheiros que planejarão essa obra. E vamos acreditar que com a ajuda da imprensa, da população e das autoridades, dos parlamentares, conseguiremos, então, que o governo federal libere esses recursos e dê ordem de serviço para essa ponte. Agradeço muito pela sua participação, né, Loares? Se tiver jeito de fazer um trabalho melhor e permanente com uma ponte aqui, sem conseguir interromper o fluxo, melhor ainda, né? A gente segue acompanhando aqui, como eu disse, a previsão. Caso essas trincas sejam só superficiais, a previsão de liberação da via, que total é amanhã a partir das duas horas da tarde. Agora, se essas trincas estiverem profundas, se essas rachaduras estiverem profundas, aí o trabalho vai demorar um pouquinho mais, Loares. É, só lembrando, como o Juliano falou, né, que esses bueiros foram feitos nos anos 80, quando a maioria dos bairros aí para cima, né, do Garavelo, para até encostar aí em Aparecida, Vila Maria, aquela região toda, não eram asfaltados, então a água entrava no solo e tudo mais. Com o crescimento da cidade, né, a água da chuva, ela foi sendo jogada aí nesse leito e aí não suporta mais o volume da água. Obrigado, viu, Camila? Qualquer novidade aí você pode voltar.